Olha, na verdade, eu nem percebo o tempo, o tempo pra mim não existe, sabe? O dia a dia meu eu vou seguindo esse movimento, esse fluxo, e vou sem pensar, sem refletir sobre o tempo, entendeu? O tempo pra mim é uma coisa que não existe. Tempo. Tempo. Tempo? Tempo. 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 Não sei. Gente, que sofrimento. Falar de tempo, que coisa mais diferente, meu Deus. Eu, porque eu não sou, eu não sou de ficar refletindo muito sobre as coisas, entendeu? Eu acho que eu sou muito, assim, muito impulsivo, sabe? Minha vida é impulsividade, é uma coisa, é um movimento impulsivo sempre. Eu não sou de ficar parado, assim, refletindo sobre as coisas. É lógico que eu fico parado, entendeu? Eu paro muitas vezes durante o dia e fico envolto nesse silêncio que é tudo isso aqui. Mas, refletir mesmo sobre as coisas, eu sou mais contemplativo, entendeu? Do que reflexivo. É isso. Acho que é isso, não sei. Tá bom já. Não tá bom? Você quer que eu fale mais o quê? Você quer que eu fale mais o 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 que eu fale mais Obrigado.